Quem vai a Belém do Pará Tem saudades do Ceará Vai provar o açaí, vai tomar o tacacá Mas não esquece o Murici da Barra do Ceará Mas não esquece o Murici da Barra do Ceará Vai à praia de Mosqueiro, vai o bosque visitar Conhece também Pedreira, mas não esquece o Ceará Aqui tem a praia de Iracema e a praia do Farol Com muitas garotas de tangas, tomando banho de sol A cachaça é a melhor, tem feijoada com moio Pra se tirar a ressaca, tem caldo de mocoto de boi Em Belém tem açaí, tem tucupitacacá Em Belém tem açaí, tem tucupitacacá No Ceará tem panelada, tem a puxada e mucunzá No Ceará tem panelada, tem a peixada e mucunzá Vai à praia de Mosqueiro, vai o bosque visitar Conhece também Pedreira, mas não esquece o Ceará Aqui tem a praia de Iracema e a praia do Farol Com muitas garotas de tangas, tomando banho de sol A cachaça é a melhor, tem feijoada com moio Pra se tirar a ressaca, tem caldo de mocoto de boi Em Belém tem açaí, tem tucupitacacá Em Belém tem açaí, tem tucupitacacá No Ceará tem panelada, tem a puxada e mucunzá No Ceará tem panelada, tem a peixada e mucunzá Temos mucunzá, mas que tem tem 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 Temos mucunzá, mas que tem tem